RICKY MILSY Tive até a pensar no que tivemos Procurei o meu defeito Mas eu juro que eu não encontrei Talvez tenha sido bom demais Ou quiseste um pouco mais Do bocado baby que eu te dei Transformaste tudo no meu problema Nós contra o mundo era o nosso lema O nosso amor era tipo um som E eu cantei num outro tom E tu inventaste um outro esquema Amor, eu vou seguir em frente Eu sei que isso dói Mas vi que não mereces Ficar com esse boy Estou a ficar louco Baby eu ouvi dizer que tens um damo novo Se eu te vi com ele e já estiver com meus copos É melhor que me segurem Porque baby juro se eu te vi com outro Tipo vou lutar Tipo vou lutar Se eu te vi com outro tipo vou lutar Tipo vou lutar Se eu te vi com outro tipo vou lutar Tipo vou lutar Se eu te vi com outro tipo vou lutar Se eu te vi com outro tipo vou lutar Se eu te vi com outro tipo vou lutar Quero te esquecer mas baby não tá a dar Baby o que tivemos pode até acabar Mas o que tens com outro não é pra me mostrar Vai namorar longe não me deixa ver Porque eu tenho medo do que eu vou fazer Se eu te vi no clube e já estiver bebê Eu vou partir só mais um dos cari Eu vou seguir em frente Eu sei que isso dói Mas vi que não mereces Ficar com esse boy Estou a ficar louco Baby eu ouvi dizer que tens um damo novo Se eu te vi com ele e já estiver com meus copos É melhor que me assegurem porque baby juro se eu te vi com outro tipo vou lutar Vai ser feliz longe Vai ser feliz longe Vai ser feliz longe Vai ser feliz longe Porque se eu te vi com outro tipo vou lutar Quando bebo eu me descontrolo Baby só preciso do teu colo Não preciso de te pega um outro beijo Se eu te vi com outro tipo vou lutar Tipo Voluntar